Saí da Anhanguera, entrei na Bandeirante, 120, começou a chover. Começa a chover que todo mundo tira o pé, né, tá vendo? Já diminui aqui do meu lado esquerdo, eu tô na faixa do meio, como eu sempre recomendo andar aqui na faixa do meio, na pista do meio, você tem mais... pode andar na velocidade que quiser, mais baixa, não precisa... Lá na esquerda, você tem que andar, aqui é 120, você tem que andar 120. Aqui na do meio, dá pra você andar 100, um pouco menos. E é o recomendado, choveu, gente, tem que tirar o pé. Os caminhões, não ficar, ó, tô passando, o caminhão não ficar atrás de caminhão, porque os pneus, né, os vários pneus aí que tem dos caminhões, olha, enquanto ele joga de água, muita água realmente jogando. Então, é complicado, nunca fique atrás de caminhão, cai fora dos caminhões. Eu recomendo aqui o seguinte, procurar realmente ter uma concentração muito maior. Agora, gente, nada de ficar batendo papo, conversando, olhando pro lado. Aqui, ó, é o que eu tô fazendo aqui, ó, fixo na frente o tempo todo, entendeu? Não, olha, uma distância, eu vou de novo sair pra esquerda, porque o cara ficou muito lento aqui na minha frente. Numa distância aí do carro da frente, agora de 3 segundos mais ou menos, no 1.001, 1.002, 1.003, né, chegar muito perto. E outro negócio, uma dica, ó, tá vendo? Eu tô com uma visão total, porque só tem carro, carros baixos na minha frente. Mesmo o van, ônibus, caminhões, qualquer veículo que tem altura, né, atrapalha. Você consegue só enxergar o veículo, você não vê o que tá acontecendo lá pra frente. Então é procurar realmente não ficar atrás de carros mais altos, né. Pra ter o campo agora, ó, tá vendo? Campo de visão total. Olha que beleza. Mesmo na chuva, tô enxergando tudo que tá acontecendo a 1km pra frente. Esse é o legal, o jeito certo de andar. Bom, aqui entramos agora, secou, parou, você vê lá, tava chovendo, aqui já abriu o tempo. E entramos aqui nesta rodovia que nos leva lá no aeroporto de Viracop. Então aqui é 80 por hora. Vamos identificar se é 80, já nem sei, mas tanta confusão na cabeça da gente pra tocar a boca na gente, né. Eles fazem um rolo tão grande que depois você já não sabe mais qual é a velocidade. Igual já não me lembro mais nem qual é a velocidade dessa rodovia que tem que achar uma placa. Você já não sabe mais, é tanta confusão. Um lugar é 120, no outro é 110, no outro é 80, no outro é 70. É um rolo, gente. Autoridade. Vamos parar, vamos tomar vergonha e fazer um negócio mais claro pro motorista entender melhor. Pô, os caminhoneiros, anda lá pro sul, depois sai, vai pro norte, nordeste. O caminhoneiro fica louco porque ele não sabe a velocidade que ele tem que andar. É uma confusão. Bem, quebra-molas aqui no Viracop, vamos passar só, diminuir, ó, terceirinha. Esse tá dentro do padrão, correto. Esse quebra-mola é permitido. Você consegue passar de terceira nele a 40 km por hora. Isso não acaba não gastando aí freio, né? Você precisa freio a pote. E você consegue, então, também não vai gastar combustível a mais porque você tá passando assim, numa velocidade, você tem que reduzir muito, né? Volta a chover novamente, vamos lá. Limpador ligado, uma chuva mais faquinha agora. E é incrível, né? Às vezes você vem a 120, aí piscou o farol, pá, piscou o farol, liga a seta e piscou o farol de novo. E liga a seta. E piscou o farol. E liga a seta. E fica, não sai daqui. E ainda, se você chegar perto e pisa no freio, hein? Porque é pra te irritar. Eu nem faço isso, pá. Eu já largo mão. Olha lá. Deixa eu falar. Entendeu? Aumenta a chuva. Eu vou aqui batendo papo com vocês, contando histórias e pilotando o Chevrolet Onix. Eu acho que ele vai fazer com o etanol, quanto? Uns 13 quilômetros, talvez. Pode ser? O que você acha? Dá tempo ainda. Vai na fanpage e publica lá. Quantos quilômetros você acha que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Eu acho que o carro vai fazer com um litro de etanol? Obrigado.